Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Só um show, vamos! Ah, vai! Essa, qual é a coisa da guitarra? Não, não, não. 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 Certo, foi por всем. Santo como? Santo como? SoCOOE! cl applaus e todos quando não te claram de são a Obrigado! Uuuuh! 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 Oddio! L'ho feita! Tanto amassado! Tanto amassado! Tanto amassado!